Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taoste faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes, confira agora em nome de Unimar Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. No dia do economista, como está o momento da economia. O Brasil realmente está enfrentando uma recessão técnica. E a expectativa pós a aprovação da reforma previdenciária. Porque analistas já estão prevendo que ela vai passar também no Senado. Aliás, daqui a pouco você confere como está a tramitação. Vem aí concurso para a Polícia Militar. Salário, três mil e cem reais. Inscrições começam neste dia 15. Prefeitura entrega a nova EMEI Sítio do Pica-Pau. E daqui a pouco você confere mais informações também. Marília vai sediar mega evento teatral. Com mais de cinquenta participantes da América Latina. Também a manifestação cobrando o governo federal sobre mais investimentos na educação. Uma manifestação em todo o país e em Marília também. E ainda você vai ter as informações com relação à expectativa para o mercado de trabalho. A partir de agora, quatro notícias. A informação para você. Expectativa em termos da economia nacional no dia do economista. Afinal de contas, o Brasil está mesmo vivendo uma recessão técnica, como foi divulgado pela imprensa. A economia só volta a crescer pós aprovação da reforma previdenciária. Aliás, vamos até Brasília. Como está a tramitação da proposta da reforma da Previdência agora no Senado. Confira. Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar os pedidos de audiências públicas com especialistas em Previdência Social. E o relator da reforma no Senado, Tasso Gereissati, quer apresentar seu parecer até o dia 28 de agosto. Em 4 de setembro, o texto poderá ser votado na CCJ. No dia 11, pode entrar na pauta de votações do plenário da Casa. Durante cinco sessões, os parlamentares podem apresentar emendas. Só então, a PEC poderá ser colocada em votação. E para ser aprovada, precisa dos votos favoráveis de 49 dos 81 senadores em dois turnos. O Senado não pode só carimbar, como fez com a reforma trabalhista, que não fez nada, só carimbou em cima. O Senado tem que se valorizar. O Senado tem que ser a casa revisora. Aprofundar, debater, mudar o que for necessário e possível. 21 senadores que, de qualquer forma, pela sua posição do partido e etc., votarão contrários à reforma da Previdência de qualquer forma. Então, nós temos 60 votos pendentes. Nós precisamos de 49. No plenário, senadores já adiantam algumas mudanças que pretendem fazer no texto. A minha emenda visa que todos os parlamentares tenham que aderir ao INSS e receber pelo INSS. Outra pauta que tem gerado muitas discussões no Senado é a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro ainda não oficializou a indicação do filho. À tarde, o Ministério Público Federal de Brasília entrou com uma ação civil pública para barrar a indicação do filho de Bolsonaro. De manhã, a Justiça Federal deu prazo de 10 dias para que a União se manifeste sobre o assunto. E que isso seja feito diretamente no Supremo Tribunal Federal, que analisa mandado de segurança do partido Cidadania para impedir a indicação de Eduardo Bolsonaro por considerá-la nepotismo. Nós temos uma diplomacia muito prestigiada, uma diplomacia que é reconhecida no mundo inteiro como profissional. Nós não podemos perder um dos poucos ativos que nós temos no exterior, que é o Itamaraty. Está aí, expectativa exatamente para a votação e aprovação da reforma previdenciária. A economia só volta a crescer após essa aprovação, pelo menos é o que se comenta no meio econômico. Aliás, nesse dia 13 de agosto, é o dia do economista, a carreira do economista. O nosso convidado, o consultor econômico José Mário Rando, aqui no estúdio. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Aliás, parabéns pela data, o dia do economista. Fazendo um comentário, a importância hoje da carreira do economista para a atividade profissional e, como não, também para a própria economia do país. Rando. O economista hoje tem uma importância muito maior e uma procura muito maior do que teve no passado. Porque no passado nós tínhamos as três profissões que são correlatas. a contabilidade, contábeis, a administração e a economia. Então, contador, todo mundo precisa e todo mundo procurava. E ele era, assim, extremamente procurado. Para abertura, para constituição, para cálculo de capital, para uma série de coisas. Ele era, assim, o profissional de formação universitária indispensável e que tinha que acabar cobrindo todos os outros, embora não seja a especialidade dele a economia. Mas era o mais procurado. E depois foi desenvolvendo as situações e percebe-se que é extremamente importante tanto o trabalho do administrador quanto do economista. Por quê? Tem que caminhar correlatamente com o do contador. Se o pessoal da área de economia, de administração, faz um planejamento estratégico, ele fecha onde? Ele fecha na contabilidade. Então, existe a mesma importância hoje do contador e do economista. E para as empresas é de uma importância vital. Porque o economista é obrigado a enxergar o mercado local, o mercado regional, nacional e o mercado internacional. Então, ele tem que ter essa visão e essa importância para dar o rumo verdadeiro para a empresa. Embora nós estejamos em uma época com muita dificuldade, mas ele tornou-se de uma importância vital dentro de qualquer empresa no momento. Bem, você acompanhou aí a tramitação da proposta da reforma da Previdência no Senado. Inclusive, nesta terça-feira em todo o país, além da manifestação cobrando o governo maior investimento na educação, também lideranças sindicais protestando contra a reforma previdenciária. Bem, dizem que o país só volta a crescer pós aprovação dessa reforma. O Brasil realmente está vivendo uma recessão técnica, como foi anunciado pela imprensa nas últimas horas? Eu não tenho nem dúvida que o Brasil está vivendo uma recessão técnica. Nós tivemos um PIB negativo no último mês. A previsão do PIB para esse ano era chegar em 3%. Hoje já se fala em 0,8%, 0,6%. Isso está muito próximo de zero. Então, realmente, nós não temos um aquecimento real na economia ainda. Por quê? Nós não vemos a questão do emprego. Para que a economia venha a aquecer, é preciso haver empregabilidade. Você não vê empresa nenhuma admitindo funcionários. Então, nós vemos apenas uma coisa. E isso é bastante nítido. Eu tenho conversado com muitos empresários, que a gente faz consultorias, muitos empresários de várias áreas. E já existe uma expectativa do empresário de que as coisas podem melhorar. Porém, ninguém está fazendo um novo investimento. Isso é uma coisa muito séria. O emprego não cresceu ainda. Fala-se em 13 milhões de desempregados da mesma maneira, quando que, na verdade, nós sabemos que é muito mais. Então, nós estamos numa recessão técnica. Essa aprovação da Previdência. Se ela ficar dificultando, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o governo também não solta novos projetos, não faz investimentos, enquanto ele não souber o que vai acontecer com a Previdência. Enquanto ele não souber o que vai gastar com a Previdência. Então, é de extrema importância que haja essa reforma. Ela já passou pela Assembleia e que ela passe pelo Senado. Por que ela precisa passar sem grandes alterações? Para não voltar a ser votada de novo na Assembleia. Então, já passou em dois turnos. É preciso que passe pelo Senado para começar a liberação. Começar a movimentação, de fato, e o governo ter certeza quanto que ele vai gastar. Até onde que ele pode investir. Quanto que, de fato, ele pode investir. Em moradia, em transporte, em investimentos básicos. de extrema importância, porque ele fecha esses valores na mão e consegue fechar um planejamento exato para os próximos períodos. Inclusive, para o próximo ano. Então, realmente precisa aprovar essa reforma para começar a andar a economia do país. Bem, pós a votação e a tendência é aprovação da reforma previdenciária, vamos ter aí a proposta da reforma tributária. Cogita-se várias mudanças, inclusive no imposto de renda. Vamos voltar à Brasília e informações com relação a esse tema. O secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, confirmou os pilares que sustentam a proposta da reforma tributária. Alteração no cálculo do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Desoneração da folha de pagamento das empresas. E a criação de um imposto para reunir tributos federais, como o PIS, COFINS e IOF. Sintra negou a intenção de acabar com os descontos dos gastos com saúde e admitiu a intenção de adotar uma contribuição nos moldes da CPMF. Uma alíquota que, segundo o secretário, aumentaria em 30% a base tributária do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que o Congresso não vai retomar a CPMF em hipótese alguma. Não é possível que os outros países tenham um sistema tributário muito mais simples que nós e conseguiram organizar e a gente não vai conseguir. A única certeza que eu tenho, e falo com toda liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica parecendo que há um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. De acordo com o Marco Sintra, a contribuição não seria temporária, incidiria sobre pagamentos e não sobre movimentação financeira e viria para substituir impostos e não para aumentar a carga tributária. Será sobre todo e qualquer pagamento, portanto ele tem características diferentes da antiga CPMF e não tem os vícios de implantação que originaram aquele tributo. Uma incidência maior, arrecadar mais sobre a sociedade. Não, nós estamos reduzindo a carga sobre a sociedade. Nós estamos retirando tributos que são prejudiciais à sociedade. Só isso já faz uma gigantesca diferença entre esses dois tipos de tributo. Rando, sua expectativa vem aí depois a tentativa de aprovação da reforma tributária. Bom, é evidente que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Uma reforma que facilite inclusive os cálculos do imposto. Uma reforma inclusive que facilite a vida do contador, facilite a contabilidade e que ela seja uma carga muito menor. Hoje nós sabemos que o total de tributos, ele chega em algumas atividades até 48% do valor do produto. Nós sabemos que isso é absurdo, que não é possível nós termos uma situação dessa. A CPMF não passa, o Rodrigo Maia falou. Ela era sobre qualquer movimentação financeira, entrada e saída. Agora é sobre pagamento. Só que eu acho que é impossível fazer pagamento sem fazer movimentação financeira. Quer dizer, essa tributação nada mais é do que uma CPMF de um lado só. No pagamento e não na entrada do dinheiro. Acho que não passa também. Porque qualquer um está vendo que essa é uma CPMF com uma perna, com uma perna única. Então, está tributando da mesma maneira. Nós precisamos ter redução, sim, de tributos. Precisamos ter simplificação de tributos. E mais importante do que isso, nós precisamos, de qualquer maneira, de uma reforma política que venha dar suporte à reforma tributária. Ou seja, tem que gastar menos para receber menos de fato. E o governo suportar as despensas. Então, não é só a reforma tributária. Nós precisamos de uma reforma política de fato, que o país venha sentir isso normalmente. Destaques do momento. Descanso aos domingos será a cada quatro semanas, diz relator da medida provisória. Governo enxuga a medida provisória da liberdade econômica para tentar aprovação do texto. Protestos contra Bolsonaro levam milhares às ruas do Rio São Paulo. Tivemos aqui em Marília também aquele protesto cobrando maior investimento na educação. E a manifestação contra a reforma previdenciária. Vendas do Dia dos Pais. Crescimento de 0,8% apenas segundo a Serasa. Agora, estamos aguardando a estatística referente ao comércio de Marília pela Associação Comercial e Industrial. A Azul, a empresa aérea que serve Marília, anuncia voos na ponte aérea Rio São Paulo a partir do próximo dia 29. Daqui a pouco você confere. A estatística comprova o aumento da pobreza no Brasil. A união em torno da deputada Janaína tentando o impeachment do marilense Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal. E a nova EMEI, Sítio do Pica-Pau. A gente volta já já. Obrigada.